Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tamo aqui hoje pra mais um vídeo E esse vídeo aqui já vamos começar com o que é o na cozinha Vou fazer o almoço hoje A gente vai cuidar de outras coisas Então vamos gravar aqui um pouco do nosso dia pra vocês Já vou começar ali, vou fazer uma carne hoje Que eu tô com vontade de comer carne Fiz um frango sábado que deu pra sábado e domingo Então vamos comer uma carninha hoje, uma carninha cozinhada Daquele jeito, boa E pessoal, eu terminei lá Como vocês virem nos vídeos anteriores Terminei lá o serviço do pastor Entretanto, peguei um outro serviço Que era pra carregar uma terra pra dentro de casa O pessoal vai passar o cimento onde tem terra no lote Então tem que comprar uma carrada de terra pra aterrar E fazer o concreto por cima Então eu peguei esse serviço, fiz junto lá Aí fui e terminei lá o terreno que eu tava limpando Então foi muito bom Um dinheirinho que ajudou bastante nós Então é isso Essa semana eu tô esperando mais, né? Porque essa semana lá onde eu levei a terra Eles querem fazer o piso, né? Mas eles tinham que arrumar alguma coisa lá Com o pedreiro e tudo, e os material E disser que quando comprasse tudo ia me chamar pra me ser o servente, né? Então, tá bom Então tamo aqui aguardando Enquanto nós aguarda vamos fazendo um vídeo, né? Que não pode ficar parado E é isso aí, pessoal Bora lá Bom, pessoal Nossa cozinha aqui tá uma baguncinha Eu não sei porquê Porque eu lavei essa louça ontem A Beto aqui já lavou de noite também Mas todas as panelas de comida estão sujas Pra dar janta de ontem, né? Então você olha a papia, ó Panela Panela do café Panela que fez o frango Panela que eu fiz um mingau pra gente comer de manhã E panela que fiz o macarrão de ontem Esse macarrão aqui ficou especial, pessoal O macarrão que tava aí dentro, né? Porque aqui dentro mesmo tem marrenado Ó, tem o prato E essa aqui é a carne Vou lavar essa panela aqui E já vou começar a fazer o almoço Enquanto isso, vou lavando Porque essa panela rapidão lava Porque elas fazem muito volume mesmo E bora lá Pessoal, como vocês podem ver, cortei o alho e a cebola Eu não sei quanto que foi que eu mudei tanto Mas tem que gostar tanto de comer alho Que ontem eu fui fazer o almoço Tive que ir lá comprar um alho Pra eu não poder fazer Saí de casa e fui lá só comprar um alho Então Vou pisar ele aqui Ó Tá aqui Tá a cebola Vou pisar ele com salzinho E já vou colocar a carne no fogo Porque nós não tem tempo, né? A gente tem que ir pra escola Daqui a pouco o Isaac tem que ir pra escola Então Bora ser rápido Bora Bom, pessoal Nossa cebolinha já tá fritando aqui Ó Peguei aqui, ó Bem fritando aqui no azeite Ó, pessoal Tá um cheiro tão bom E aqui tá a nossa carne Tá meio congelada Ó, chega tá saindo fumaça Será que dá pra vocês verem? Ó Rapaz E tome de carne E bora Ó, sujou minha mão Deixa eu lavar E bora jogar nossos temperos aqui dentro Bora Bom, pessoal Minha carne tá um pouco congelada Ó Ó Vou botar uma aguinha Eu botei um pimentãozinho Uma pimenta do reino E vamos orar aqui Pra quando eu botei ela na pressão Ela solte Cozinha E fique boa, né? Então vou botar ela um pouquinho aqui na pressão E eu tô botando mais um pouquinho de água Que eu vou botar uma batatinha Tá ali a batatinha E já vamos Neném, Isabela Isso é pimenta, mulher Isso arde a boca Isabela Já quer almoçar, Isabela? Hum Que agora não Daqui a pouco, né? Tá Com Brinquedo Brinquedo Também Brinquedo Tá bom, então Bom, pessoal Enquanto tava aqui É Pegando uma pressãozinha Botei com o arroz no fogo É O arrozinho tá aqui, ó Bastante alho Minha batatinha tá aqui Já vou descascar ela Tá ficando velhinha E as louças tão ali Esperando a Beatriz Beatriz As louças Bom, pessoal Viu um comentário No vídeo lá Que eu trabalhava, né? Que falava assim Ah, ele faz o café da manhã É Trabalha Edita o vídeo E pessoal Nem tudo é assim também, não Não é Não é porque eu faço O café da manhã Que pronta A Beatriz Não faz mais nada no dia Não é Não Quando eu chego Meu almoço tá pronto Quando eu vou trabalhar Minha roupa tá limpa Quando é de noite Minha janta tá pronta Quando eu saio pra trabalhar Porque quando eu tô em casa Também não tem sentido De eu ficar só Sentada ali no sofá E ela fazendo tudo Mas quando eu saio Tipo É tranquilo Eu faço o café Por quê? Porque a gente já falou tanto Ela dorme até um pouco mais tarde Porque ela toma o remédio pra dormir Então seria meio covardia Só porque eu vou sair Eu vou acordar ela Pra fazer um café Que todo dia eu faço Então Quem fala isso É muito chato É muito chato ver essas coisas Porque tudo a gente fala A Beatriz dorme até mais tarde Por quê? Porque toma um remédio Chamado quetiapina Que um dos efeitos colaterais É dormir mais um pouco E tipo Se ela acorda mais cedo Que aquilo O dia dela é muito ruim Pra ela Não é pra mim Então Eu levanto Boto um cuscuz no fogo Faço um cafezinho Vou me arrumar Pronto Vou lá e saio Eu não vou daqui Lá pra Goiânia Eu vou Não Eu vou bem daqui Pro setorzinho Aqui perto de casa Eu ia Porque até acabou o serviço Então Você não pode pensar Assim Uma coisa assim Ah é todo dia Ah é Não Muito tranquilo Então Esse comentário Tipo É bem desnecessário Mas pra essa pessoa Que acha isso da Beatriz Então Fica aí O que acontece Fora das câmeras É um almoço Na hora certa Janta na hora certa Se eu pedir um cafezinho De tarde Ela faz pra mim Então pra mim Ela é uma ótima esposa Pra vocês não Pra vocês todos não Mas pra você que disse isso Talvez não seja Porque ela não é sua esposa É a minha esposa Então pra mim Tá muito bom É bem tranquilo E é isso Vamos continuar Aquele nosso almoço Só pariu um tempinho Só pra responder Essa pessoa Tá bom Bora lá Tchau 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 Bom pessoal Descasquei minhas batatas Aqui com o nosso Descascador mágico Que foi 10 reais Ó Aqui E agora eu vou abrir aqui a carne Acabei de tirar aqui a pressão Deixa eu ligar aqui o flash Ih Bateria tá fraca Bom pessoal Já tá assim ó Tá começando a ficar com a cara boa Vou ver se tá molinha Se tiver Eu já vou colocar batata Se não tiver Eu vou deixar mais uns 10 minutos Enquanto isso ó Nosso arroz tá indo ali Vou ver se eu ainda faço o macarrão Foi um macarrão simples Que é bom demais O macarrãozinho ainda não Macarrãozinho Devia fazer o feijão Mas Tô usando a panela de pressão Vou ver se eu cozinho amanhã E separo nas vasilhinhas Mas tá tranquilo Bora Bom pessoal Eu vou estar aqui cozinhando O que que aconteceu Acho que dá pra vocês escutarem né Tá chovendo Ó Chuva menina Nossa comida Ó Nossa comida tá aqui Botei uma aguinha aqui pro macarrão Coisinha tá aqui secando já Botei de novo aqui nessa Opa Nessa panela aqui Deixa eu fechar essa porta Aí pessoal Vocês se perguntam O que que a Beatriz tá fazendo O que que ela tá fazendo aí O que que você tá fazendo Editando vídeo Editando vídeo Olha pessoal Ela edita também No tempos livres né Quando ela tá correndo aí Pegando brinquedo Limpando casa Lavando louça Lavando roupa Ela edita vídeo Tem uma pequena diferença Entre eu e ela Mas Ela faz Ninguém percebe Ninguém percebe A diferença Ninguém percebe a diferença E perguntar assim Ah Quem editou esse vídeo Ah o que O Lies Ah a Beatriz Ninguém percebe É isso aí né pessoal Tá lá Eu tô ali cuidando Das outras coisas E é isso aí Sei como é que vai levar O Isaac Na escola Que se temporal Aí Mas Tando pronto E almoçado Qualquer hora Que parar a chuva Nós leve lá rapidão Se der Mas também não dá Fazer o que Que caso né Não vai pegar a chuva Também Ainda não tem Mundo carro E já deu Desse carro aí Bora Bom pessoal Acabei de colocar Aqui a batata Ó Tá aqui Eu vou botar pra Cozinhar E ali tá fazendo Macacãozinho Botar mais um pouquinho De água E tacar no fogo De novo Enquanto isso Lá fora O mundo tá se acabando Em chuva É Eu acho que Hoje o Isaac Vai pra escola Não É o jeito né Fazer o que Bom pessoal Mostra pra vocês Aqui como é que Ficou a nossa carne Ó Tá aqui Arroz Teve que já Iu um pouquinho Pra Isabela E pro Isaac Que a gente tava Com muita fome O Isaac tinha Que ir pra escola A chuva acabou O negócio de tá Pronto E com a barriga Na comida A Beatriz já foi lá Deixar eles Mas tá aqui Nosso almoço pronto Eu já vou comer E daqui a pouco A Beatriz vem E come também Bora Bom pessoal Vamos aqui agora Dar uma voltinha Ó Depois do almoço Depois do almoço A amor Teve que tirar Um cochilo Ô jeito Não aguentei não A amor tá muito velho Gente Que velho Que tem esses negócios De tirar cochilo De tarde Aí fui levar O Isaac Pra escola Quando eu voltei Almocei A amor foi descansar Um pouquinho E agora A gente vai dar Uma voltinha aqui Dá uma volta Pegar o Isaac Vamos dar uma voltinha Aqui Pra Ver se a gente Acha algum Alguma casa Pra alugar Barracão E na volta A gente já vai trazer O Isaac Então Bora lá Bora lá Gente Essa parte aqui Ó Do nosso setor Ele é bem parecido Com o nosso Piauí Ó E o Caminho Alvino E a Beatriz Como? E é bem parecido Gente Com o nosso Piauí Porque Aqui tá construindo As casas Ó Aqui tem umas casinhas Aqui Perto dessa mata Aqui ó Aí tipo É bem Tranquilosinha Eu venho por essa rua Aqui Quando eu Pego o Isaac Na escola E Eu queria morar por aqui Queria não Morar por aqui Parece ser bom Tipo Olha gente Olha as vaquinhas Lá no fundo Ó As casinhas aqui Ó É De noite Nós não sabemos Mas aqui assim É um lugar agradável Olha aí Olha o vento É porque vocês Não tão ouvindo Gente Que até no nosso ouvido Faz aquele barulhinho Dos ventos Tanto que tá ventando Aí aqui ó Aquele pé de seriguela Que a gente Pega seriguela Ó Verdinho Verdinho Mas acabou E ali é onde nós Pega As frutinhas roxas Vamos ali dar uma Aiadinha Vamos ali Amor Dar uma Aiadinha Só uma Só uma Só uma Só uma Bom gente Viemos aqui Até o final Daquela rua Isabela Ela tá dormindo Vai tá dormindo sentada Viemos aqui Na baixada Ó Aí essa baixada Aqui vai dar lá No Independência Mansões Né amor É perigoso ir lá né Só de noite Só de noite Só de noite mesmo Então vamos aqui Pegar essa rua aqui Bom gente Tivemos que parar Aqui um pouquinho Pra Bela adormecida Aqui dormir um pouquinho Tão aqui Tão aqui pessoal Uma rua aqui Esperando a Isabela Dormir um pouquinho Pra gente Dar mais uma voltinha Que já tá quase Na hora de buscar o Isaac É uma aventura Andar com essa Cinderela Botar pra dormir E o pior é que em casa Não dorme Pra ralar pingando Carregando É isso aí gente Vamos aqui esperando Aqui Bom gente Ó No meio da nossa andada Aqui Tivemos aqui ó Um parque De diversão Que tá bem aqui Pertinho de casa E agora a gente Tá indo buscar o Isaac Na escola Aí agora tá tudo fechado Porque tá dia a dia né Aí eu acho que de noite abre né Todo dia será Não sei se é pra noite Mas até sentar dia Aí Agora vamos buscar o Isaac Isabela acordou Dá oi pro pessoal Tchau E Bom gente No meio do caminho É Um filho de uma escrita Me encontrou Gente olha só Amor tá aqui Cheio das piadinhas Aqui mas a Isabela É você Beatriz Oliver Minha mãe é só fã E aí gente E minha tia também Do Maranhão É Ele disse que a mãe dele É muito fã Né Da nossa família E o nome dela é Lídia E mora aqui no Parque Tatiá Em Aparecida de Goiânia Então Um beijo pra você Lídia Muito obrigada Pelo carinho que você tem Pela nossa família Foi um prazer Conhecer seu filho E aí gente Eu fiz um videozinho Eu Fiz um videozinho No celular dele Pra ele poder Mandar lá Mostrar lá pra mãe dele Quando ele chegar em casa Quando ele chegar em casa Ele disse que A tia dele também É nossa fã Mora no Maranhão E a mãe dele Lídia mora aqui no Parque Tatiáia E também é nossa fã E ele falou que Na hora que viu Eu e o Kelvin passando Ele logo conheceu E eu fico muito feliz Pelo carinho E eu Tento Demonstrar também O meu carinho Apesar de que Eu fico com muita vergonha Gente Eu fico com muita vergonha Mas Mesmo assim Eu tento Dar o meu melhor Então um beijo Lídia Foi um prazer Conhecer seu filho E quem sabe Um dia A gente não aparece por aí Tomar um Um cafezinho Um suco Enquanto isso Amor Amor E sua bicha barulhenta Na esquina A da Paul Vitor chegando E é isso gente Bora lá buscar o Isaac Estamos quase chegando E Volta pra casa Chegando E é isso Bora lá gente Porque eu estou só com a mão Numa descida Olha Bora lá Bom pessoal Então depois daquela hora Que a gente passou pelo parquinho A gente pegou o Isaac A gente Já foi pra casa Bom E um resumo Sobre a procurada De casa né Pessoal Achamos um lugar Que tinha uma placa né De aluguel Era um barracão De três cômodos No fundo do lote E 550 Mais água e luz Então Um absurdo né E um lugar Bem Bem distante né Não vou dizer que é ruim né Mas aqui é melhor né E tá difícil Acho que Se você procurar A casa de aluguel Você tem que fazer Uma estratégia diferente Que só procurar Por placa É difícil demais Mas é isso aí pessoal O vídeo foi esse A gente vai Talvez procurar mais E a gente vai atualizando vocês Tá bom Então é isso E até o próximo vídeo Até mais Tchau 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 E aí Legenda Adriana Zanotto